Paz e paz na terra aos homens, por Ele amados Senhor Deus, Vem dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos, nós vos bendizemos Nós vos adoramos, nós vos glorificamos Nós vos damos graças, por Vossa imensa glória Glória, glória, a Deus nas alturas Glória, glória, a Deus nas alturas Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de vós Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de vós Glória, glória, a Deus nas alturas Glória, glória, a Deus nas alturas Só vós, Jesus Santo, só vós, o Senhor Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém Glória, 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 a Deus nas alturas Glória, glória, a Deus nas alturas Glória, glória, a Deus nas alturas A Deus nas alturas